Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Não se incomode com esse barulho aí no fundo, o vizinho está em obra, está um barulho desde as 5 da manhã, mas enfim. Rapaziada, antes de irmos para o que interessa, já peço para você se inscrever aqui no canal caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, é novo aqui, ajude-nos a bater a marca dos 50 mil inscritos. Já estamos muito próximos, agradeço a cada um de vocês e deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. Rapaziada, e o Jorge Jesus, depois, quando ele chegou no Flamengo e naquele jogo treino, que ele falou, está mal Arão, está mal Arão, orientando o Arão, onde viralizou, Dessa vez aconteceu com o Michael, não com as mesmas palavras. Está mal o Michael ou está bem o Michael? Não. O Michael foi fazer uma jogada e Jorge Jesus parou o treino, literalmente parou o treino só para orientar o Michael, pois ele fez algo que não agradou o Mister. Quer saber o que é? Vou rodar o vídeo para vocês agora, mas só explicando uma situação. O vídeo vai começar, vai ficar meio embaçado por direitos autorais, tá? Mas assim que chegar na parte do vídeo do Michael, o vídeo vai ficar normal e vocês vão ver direitinho o que aconteceu. Beleza? Então confere aí, já eu volto. Temos aquela imagem do treinamento hoje aí? Temos, Mumu Soberano? Não, né? Vamos mostrar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente mostra então. Tem uma imagem muito legal do treino hoje. O Jorge Jesus, ele está se divertindo, né? Que agora ele é obcecado para o trabalho e o que não falta para ele é peça para trabalhar. Então tem uma imagem dele dando uma orientação para o Michael no treinamento, que vai ser legal a gente mostrar aqui, para mostrar já o que ele pensa e o que ele planeja aí para o Michael, né? Você já está falando, está mal o Michael? Está bem o Michael? É, é uma imagem bem legal, a gente não tem aí para mostrar, né? Tem aí, Robinho, Robinho pedalado. Vai ter. Robinho pedalado na produção, ele fica só pedalando lá. Olha aí, olha o passe, olha. O Michael recebeu lá na esquerda. E o que ele fez? Ele tocou para trás. Aí o JJ parou, jogou. Ô, gajo, não. Pegou com o dedinho e falou, vai para dentro. Eu quero que você caia dentro do jogador. Eu não quero que você pegue a bola e venha para trás. Eu quero que você vá para cima. Então esse negócio de receber o passe e tocar para trás, não. Pega a bola e vai para dentro. A orientação dele. Ele sempre fez no Goiás, né? É. Ele tímido chegando ali, então tocou para trás, vou fazer o meu. Faz o que você sabe. Vai para dentro. Cai dentro dos caras. Orientação do JJ. Você já dá moral para o jogador e já diz para o jogador, faça aquilo que você tem de melhor. É isso aí. Porque tem treinador que também vai falar para ele... Não, calma, segura um pouquinho, volta a bola aqui. Cadencia. Ele virou a imagem, não está muito legal, foi uma imagem feita de celular, mas deu para perceber ali. Ele falando com o dedinho. O que deu na sequência da jogada? Porque ele vai para cima, corta e faz o cruzamento. O que deu? Ele chutou. Ele chutou. O time tem que acompanhar. Dá para mostrar de novo aí, meu amor soberano. Ele chutou. Ele chutou em gol, mas a imagem é cortada antes da conclusão. A imagem está ruim, né? Está ruim, não está não. Está faltando, é o final. Paulo Lima aprovou a imagem. Lógico, hoje em dia... Vamos botar, então. O fato do jornalista. O fato do jornalista. O fato do jornalista está acima de tudo. O fato do jornalista está acima de tudo. O mais importante. Olha o passo, olha o passo para o Diego. É o Diego. O Diego lançou na esquerda, recebeu o Michael Dominou, tocou para trás. Opa, o Mister parou o treino. Falou, gajo, não. Para frente. E aí o Mister olha para o Mister e cai dentro. Lá vem o Michael Zirigdum, passa para lá, para cá. Isso é o que eu digo. Vai para cima do adversário. Ele passa, ele chuta, ele bate. E eu não sei o que aconteceu. Ele vai para frente, ok. Mas o resto do time precisa acompanhar. E ele depois tinha a opção de passe. Ele acabou batendo para o gol. Cortou para o meio e bateu para o gol. Se vocês repararem na imagem, é uma outra que o Mister hoje está ali apontando. Vai para frente, vai para dentro. Sabe quem está marcando o Michael ali na lateral direita? Ele testou o Berrinho como lateral. Berrinho teve chance de sair. Dois times fizeram proposta pelo Berrinho. Serro Portenho e Tijuana do México. O Flamengo tinha aceitado negociar, mas o Berrinho não quis sair. Aí ele hoje usou o Berrinho como lateral direito. Curitiba também queria. Curitiba também queria. Mas o Flamengo disse que não queremos vender, o Curitiba queria emprestar. Ele testou o Berrinho como lateral direito. Será que pode dar certo isso aí? Seria o... Ashley Young do Mingão. Ashley Young? Tem muito caso de jogador jogar na frente e acabar recuando para fazer lateral. Uma coisa o Berrinho tem, né? Ele é um jogador mais velozes do planeta, né? É, na corrida ninguém vai ganhar bem, não. Ou seja, não vai cansar. Se tiver que ir para o ataque e voltar, ele vai fazer muito bem. Agora, o Berrinho marcando, vai ter que se adaptar. É, porque não é muito a do Berrinho... É, rapaziada. O Mister já chegou com tudo das férias, já orientando o time, treinando o time, orientando os seus jogadores e o que ele tem de fazer. O que eles têm de fazer, na verdade. E você viu aí claramente que o Michael foi querer pegar a bola em vez dele arrancar, que é o forte dele, e ir para cima. Recuou, deu um passo para trás e Jorge Jesus não gostou nada desse lance. Pediu para o treino parar, né? Na verdade, ele mesmo parou o treino. Todo mundo ficou até... O que está acontecendo? Pediu para o Michael, pegou a bola, deu para o Michael e disse, ó, moleque, vai, enfia aí, vai com tudo para cima do zagueiro, porque é isso que você tem que fazer no Flamengo. Detalhe, ele já vem orientando isso, a gente já viu ele fazendo isso com o próprio Vitinho, né? O próprio Vitinho, ele já deu muita bronca em cima do Vitinho, em jogo mesmo, para valer, onde o Vitinho pegava a bola, dava passe para trás, voltava com a bola, né? E ele, no decorrer do jogo, ele chamava a atenção do Vitinho, ficava muito bravo, dizendo, Vitinho, faz o que tu tem que fazer, vai para cima dos adversários. E quando o Vitinho vai para cima, ia para cima do zagueiro, o lance, com certeza, ele arrancava ali uns dribles e o lance logo se concretizava ou saía gol ou quase chegava perto. Mas, enfim, é isso que ele quer do Michael. Ele quer o Michael pegando a bola, teve espaço, vai para cima dos caras, porque o Michael foi contratado para isso, né? Aquele moleque de velocidade, de dribles curto, né? E sabe muito bem, ele fez muito bem isso na antiga equipe dele no Goiás. Então, o Michael foi contratado para isso. E se vocês prestaram bem atenção, o Berril, o Jorge Jesus, está usando ali o Berril, né? Como lateral, né? Como lateral. Vocês viram lá que o Michael foi para cima ali, para cima do Berril, exatamente. Então, o Jorge Jesus está ali improvisando, está vendo se o Berril se encaixa numa lateral do Flamengo para que venha aproveitar ali na lateral esquerda, se eu não me engano, é a lateral esquerda do Flamengo. Então, rapaziada, esse é o Jorge Jesus no Mengão. Começo de temporada, o Flamengo vai enfrentar agora o Fluminense. Ainda não é com o time titular, ainda é a molecada que vai para cima do Fluminense. Nesta quarta-feira, se eu não me engano, vai ser quarta-feira o jogo agora. Mas já na próxima, no próximo jogo, numa segunda-feira, contra o Rezende, o Flamengo já vai entrar com força máxima, exatamente. O Jorge Jesus não quer nem saber. Quer dar ritmo à equipe principal do Mengão. Até porque a Libertadores já está batendo na porta, tem Recopa, né? Tem Recopa, tem mais uma outra Recopa, não sei o que é, da Copa do Brasil, que vai enfrentar o Atlético Paralense. Então, já tem jogos importantes batendo na porta e o Jorge Jesus não quer perder tempo. E ele está certíssimo, eu concordo com ele. A única coisa que me deixa, a única coisa que me deixa, assim, vai me deixar meio agoniado é não poder ver essa equipe principal em campo. Ver o Gabigol, ver o Arrascaeta, ver o Bruno Henrique, ver o Michael estreando, ver o Pedro estreando, o Pedro Rocha. Ver aquela turma toda do Mengão, o time titular, não poder ver os caras, porque Globo e Flamengo ainda não entraram no acordo. Ainda estão nesse impasse e nada foi resolvido. Agora, imagina, quem não mora no Rio de Janeiro, aquela agonia de poder só escutar aqui e não poder ver os craques do Mengão na ativa, em cima do adversário, indo para cima, vendo o gol do Gabigol, vendo o gol do Pedro. Com certeza vai ter gol do Pedro. Enfim, vamos ficar na expectativa de que ambas as partes se resolvam e que a gente possa novamente ver o Mengão ao vivo ali na telinha, na TV, porque já estou com saudade, muitos estão com saudade. Você está com saudade? Deixa nos comentários, está ou não? Eu sei que está. Então, rapaziada, esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Flá. Espero que vocês tenham gostado. Desde já peço mais uma vez para você se inscrever no canal. Inscreva-se e ajude-nos a bater a marca dos 50 mil inscritos e deixa o like, que é muito importante. Senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal Almeida Flá. Então é isso, rapaziada. Até a próxima e saudações!